Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípulo a exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por que acaso vai se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Os judeus perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Amado irmão, amada irmã. Este Jesus que acompanhamos passo a passo e que se oferece por nós. E na celebração da Páscoa, chamados que somos a renovar com ele a aliança que ele nos convida a selar de amor por sua oferta. Este Jesus é o enviado do Pai. É o Filho amado, obediente ao Pai. Indicando para nós o único caminho de vida. A busca do Pai. No seu seguimento. Vivendo esta experiência profunda de através dele conhecer o Pai. Única possibilidade de seguir os seus passos e de verdade ir para o coração amoroso de Deus. Por isso, os seus conterrâneos, religiosos, interlocutores não compreendiam uma compreensão limitada exatamente pelo preconceito e pela dificuldade de compreender a força do amor de Deus em Cristo. Por isso, Jesus tenta ajudá-los a compreender melhor. Dizendo, quando tiver deselevado o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou diz, Jesus está comigo. Ele não me deixou sozinho porque sempre faço o que é de seu agrado. Dizendo assim, muitos acreditaram nele, compreendendo a força do seu amor. Santo Anastácio de Antioquia, num dos seus sermões, século VI, diz Cristo, por suas palavras e ações, revelou que era verdadeiro Deus e Senhor do Universo. Jesus fazia, na verdade, estas afirmações em perfeita consonância com as predições dos profetas que haviam anunciado sua morte em Jerusalém. Desde o princípio, a Sagrada Escritura havia predito a morte de Cristo com os sofrimentos que a precederiam. E também tudo quanto aconteceu com seu corpo depois da morte. Predisse igualmente que aquele a quem tudo isso sucedeu é Deus, impassível e imortal. Nunca poderíamos afirmar que era Deus, se ao contemplarmos a verdade da encarnação, não encontrássemos nela razões para proclamar com clareza e justiça uma e outra coisa, ou seja, seu sofrimento e sua impassibilidade. O motivo pelo qual o verbo de Deus, e portanto é impassível, se submeteu à morte, é que de outra maneira o homem não podia salvar-se. Este motivo, somente ele o conhece e aqueles aos quais revelou. De fato, o verbo conhece tudo o que é do Pai, como o Espírito que esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Realmente era preciso que sofresse. Sofreu a paixão, morreu e ressuscitou. É essa a nossa compreensão ao celebrarmos o caminho quaresmal e a Páscoa do Senhor. Uma compreensão para nos fazer viver diferente na força deste amor que nos salva. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos muito necessitam de nossas orações. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.